O homem, ele foi preso suspeito de furto lá em São Sebastião do Paraíso, foi no ar. DVD, controles remotos, pendrives, óculos de sol, boné e um perfume estavam enrolados em uma blusa de frio com um suspeito em São Sebastião do Paraíso. A PM fazia patrulhamento e encontrou o jovem de 22 anos pela rua Duque de Caxias. A equipe suspeitou o da cena e perto do local encontrou um carro arrombado. Segundo a PM, o dono reconheceu os materiais furtados. O jovem foi preso em flagrante, os materiais foram recuperados. Ele foi levado para a delegacia de polícia civil.